Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a versão da música Deu Onda, é a resposta para a versão pesada da música e eu espero que vocês gostem. Falando desse jeito, nunca vai ter meu respeito Teu limpo achar, garoto, nem vergonha Te ouvi cantando assim, nem vergonha Que vontade de dizer, garoto, cê nunca vai me ter Fazer o que não é você, nunca vai ser, não é você Eu preciso dizer, o que eu penso de você Vai vendo, eu não quero te ofender, mas falando desse jeito Tu não vai ter meu respeito Teu limpo achar, garoto, nem vergonha Te ouvi cantando assim, nem vergonha Que vontade de dizer, garoto, cê nunca vai me ter Fazer o que não é você, nunca vai ser Não é você Não é você, nunca vai ser É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau, tchau